Música Hoje é o dia D, foi escolhido contra o dia de combate contra o mosquito da dengue. É uma ação conjunta com a defesa civil do estado, com comitante com mais três estados e foi escolhido o dia 20 como o dia D do combate contra o mosquito da dengue, chingungunha e zika. Então a gente está fazendo hoje uma blitz educativa de conscientização contra os riscos que esse mosquito pode trazer à saúde da população. A gente só consegue fazer as coisas com os nossos parceiros, essas ações. Aqui hoje está a equipe de controle de vetores, defesa civil municipal junto com o núcleo de trânsito e a PM do município. É um serviço que o cidadão tem que colaborar, fazendo a limpeza dos terrenos principalmente, limpeza de vasos com plantas, enfim, toda a parte de higienização de terrenos, enfim, limpeza mesmo em vossas casas. Música Música